E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10, eu insisto que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Se tá ligado o mano não entende dessas parada, quer falar de tap mas no lifestyle é fake, quando é sim mano o type beat é o caralho, eu sou independente do próprio beatman. O próprio beatman é mais pro bom, penso que seu tap tá faltando produção, enquanto MCs, hip hop exagera nos looks, eu tô lá na minha casa eu bapando no fit look. Ei, ponta doce, caça atrás, enquanto esse cara cê faz é o seguinte Pau no fundo hype, eu tô pelo hip hop, evoluindo a cena, bico com tudo FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano, é, cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma Até porque eu confundi o Flute Loop com outra dimensão, cê tá cortando só no Flute Ninja É Flute Ninja, mas cê tá pra cá, e é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga falta Cê tá cor, e é por isso cê é um fator, tá sem cor, pode vir com o sol de um março negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago, e se me der uma foto a fazer um mato, você e o Bolsonaro Se essa aqui é meu parceiro, ae, não falo besteira, mas alguém se passa de uma garçada Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto, vem de vazia, traga um cabelo, porque é um cabelo no deserto Ei, pra você não é hip hop, é hater, você e o Bolsonaro, suas hippie facada fez Oh, 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 oh Cê tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hilary Clinton Só que no mundo imaginário ele quer ser um Hilário É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de tromestário Não roubaram o meu cabelo, eu que arrotei o seu Fez o papel musc Der 안녕하세요, vis insu fez policial, Jesus, e o increases Não é Hilary Clinton, você nem viu Se a turminha espiana pode ser de pé, benefino O que é isso? É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto eu te escutei Eu te vi lá, na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Vem, 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 vem E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É como a nossa mente é Tipo uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim e pela família E a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso eu não posso falhar Eu não perco pro ser E agora me acompanhe Não manda decorada de perder na frente da mãe E não, melhor ser a metade idiota Porque eu tenho a placa, mãe O HD mudou de rota É melhor ser, não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então, se me importam LSD Eu sou Michael Douglas Ou K-Fox Mais rápido que você E eu vou começar E esse MC exterminar Meu cabelo é bom e eu não sou Super Saiyajin E se eu é Crespo E você não é Pantera Negra Então, você tem que aprender De onde viemos E tem que saber Que por qual retornaremos Mas eu vou te ensinar Enquanto eu sei Eu não importo Você será pena Sem usar Mas um dia sem usar E você nem tá em SP Que lá não tem amor Te ensina R.A.P. Lá é o texto do rap Tudo bem Me chame de Criello E lá não tem amor E aqui não tem também Só ódio E olha que eu nem tô Na casa do pódio Vou ensinar pra MC Como é que se faz É muito anjo que se reproduz Mas o amor pelo rap Cresce cada dia Vez mais Então, fala pouco e vai embora MC fraco Sabe que já passou da hora Eu não sou Super Saiyajin Pode pá Você não serve pra forrar Nenhuma E nem ter gente Igual a fuma O que é que se faz Então, mano, fica bem esperto Ô, eu sou o Tijão Botando nêmeses no chão Mas agora é o tombo Pois os tijão que acabaram Entraram em depressão E comeram até ficar redondo Não falei do Afonso Nunca citei nome Nunca citei clone Mas adianta Pois seu bagulho é caribujim Eu tô no meio da anel E você é só uma anta Cego Vendeu seu campo de visão Mas meu campo de visão É muito bem mais aberto Pois quando eu abro em campo de visão Brincando com que os nêmeses cego Mano, me chamaram de Bebeto Ô, eu achei o sonho alto da vida Se o cavalo ainda te domina Você nunca vai ser o melhor da corrida Ei, dominar o beat Está pra gente rimar Uma parada que você para Para pesar Se preocupar com como você ia falar Só que você não se preocupou Com o que eu ia falar Ah, vem pra dar mensagem Isso aqui é muito mais Do que uma viagem E aprendi desde os cinco anos Que não vale a pena Se eu pagar passagem Ei, pôr na roleta Como sempre Já que a vida é uma roleta russa Ih, se a última bala Tá no tom Eu boto todas E quem atira a cruza Já que o suíço de da cobra Eu me matei de trampa Ah, ah E eles estão se procurando Tipo se vem tempo E tô procurando até buraco Pra tampar E eu faço como eu faço Como eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero Eu faço como eu faço E é por isso que eles Tentam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular Nenhum dos meus passos Então Acho melhor você voltar Se arravando Tá aí no que você fala O problema é que você me escuta Provavelmente é que tudo Eu quero te abala Como se puser A última bala no tampão E não quebra vidra Sabe tipo o barco Bebendo vinho No copo de plástico É puta descarta Ela me chama no banheiro É por isso que você não consegue Eu sou o barco Eu duvido Álcool e drogas Não quiser né Cuidado com que você bebe Mas Mano, eu não nego Negou Tipo seca a pagodinha Eu nunca tô sozinho E é por isso que eu sei Se eu quiser beber Eu peito Se eu quiser fumar o frio Se eu quiser mudar Eu posso Mas Bem tudo que eu posso Me convém Mas tudo que convém É tudo nosso Eu não sei o que é nosso não Já que até o tempo atrás Era tudo nosso E os nossos eram irmãos Eu já não sei quem é quem E hoje eu não sei com quem Eu me dobei Uns estão perdidos Outros não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram Que eu me acho doido E eu nem quero procurar Isso A única parada que eu procuro É pra falar que me achava Era serviço Que eu já levo um clima Desculpa tudo você até bom Eu confesso que você tem um dom Como todos os MC que sabem Fazer um freestyle que parece som Só que eu vim falar na sua frente Que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma sua Que sempre é potente Mostrar que nem nada demais Você me chama na parada Acho que isso é decorada Era pra ter ser passada Yeah Mano, você é uma fusão Chegou atrasada Aquela batalha mais de um milhão Siga palma dessa penda Mas agora a manuça não passou Diz que era em grão Passou uma nova E vem já e tudo é Tudo é tudo Segura dor Ele só parece que você é alto Só Mano, aqui é 40 grãos Eu vi de vitória Andaram de vento no céu E prendendo uma duquitação Ele teve a batalha com o Jay Engraçando mano Que teve um milhão Nessa mesma semana Que se batalhou com ele Fui eu que fui campeão Tio, eu faço a boca meu mano Sabe que agora eu já vou eficiente Quer ver uma sua vai ter Só que o ponente vai ser diferente Vitória Vários tem de tudo também Então pode pá História eu faço Eu vou ter que taparar com cá Segura o microfone Não importa quanto faço mano Ele sempre consegue gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus Que é tipo um hino Isso eu entendi Mas sabe que agora eu já vou atropelando E eu vou seguindo Quando esse look você vem meomando Eu tô fazendo e eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus é de alguém Seu Deus que a gente tem que nem menino Não, não, pode pá Mano sabe que você não arranja nada Eu vim do Olimpo Tem vários deuses que estão pela minha rua Na minha quebrada Vários deuses tipo eu Mano, sabe que eu vou te ensinar A dor não tem a minha fé Que agora eu vou ver Eu tô pra lutar Cala a boca, mano Tá ligado que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo eu sou cretos Enquanto o seu uso O raio papou na narina Tipo o raio na sua boca Esse não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson Não vai de voz e matem seu Esse Jackson é incrédulo Se existe, cê é praio Sabe que de onde eu vim Seus é tentador de raio Mano, tá melhor Se eu vou te ensinar Você então anda de generais Só pra te buscar James Brown Enquanto esses MC branco de bigode fino Põe a capsa lá que vem te achando Mano, brau Então bate a cabeça O seu moleque é a manobrau Você sabe o perigo Que eu não defini freestyle Não define nada Mas quando a menorina é escura Já muda a parada Eu sou a matéria escura Que vai queimar seu botão Eu sou o doutor que na rima Hoje que causa dor Porque o misturo é meu mic Chega o barulho do mic Que ele é bem pequeno Mas a sua barriga ele furou Eu não me sinto um manobrau Eu sou eu, isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração Não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima Pra buscar a minha grana Eu não sou um manobrau Mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele Com certeza ele desencana Confesso mano Que eu não sofri a mesma coisa Na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo É um preconceito Eu não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito Porque eu também passei pela mesma fome Você não passou pela mesma fome, mano? Sabe que essa é a parada Que eu tô te falando Porque mano, é mais entrevista Acha que é mais fácil Menos preto Ou um branquinho na revista Eu não escondento Eu sei como funciona Eu sei como eu movimento Eu sei como eu sou Tenho meu pensamento Mas o corpo é só um fato Ei, quanto é o que eu tô trem? Ele tá ganhando uma parede Do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo Eu errei Isso que é vitimismo de verdade Pra baixar a cabeça Quando o papo é freestyle Sagacidade Eu errou se você nunca errou Nunca tira pedra Sabe por que mano? Eu te explico É importante a queda Eu tô errando Não pode ir pra Mas não esqueça A queda é o primeiro passo Pra aprender a levantar Pra aprender a levantar Rapaz Você tá engateando Eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Percebi que cê tá engasgando Acho que o Dudu nervoso Tá ficando Ele falou que eu vou A pé arrombado Meus caros dói Só que eu já tô acostumado Tio, você é uma tarde Pra mim você é um busão Eu não vou a pé Eu pulo a catraca Lá do busão Vou te brincar mano Você tá fudido Vou só na sua banca E você não pula comigo Eu não tenho banca Eu ando só Eu perdi Eu saiba Vem de novo Mas a minha quebrada tá normal Se cê vai pular roleto Manda descer no sinal Manda descer no sinal Mano tá normal Sabe por que tudo Eu vou te explicar Nesse instrumental Ele não manda descer Ele não me leva a mão Ele me conhece Eu sou o menor da rima Ele paga um pau Ele não sabe quem é tu Mas sabe que pode pá Ele me conhece Como o cara que tava no lar Que anos atrás Eu tava no 031 E hoje é conhecido No Brasil como o número 1 Ele é o primeiro Ele também faz lá Ele não me conhece Eu apareço pra matar Ele não me conhece E hoje é pouco Hoje ele me conhece Como quem tirou Quem tava no topo Tinha quem tirou no topo E eu nem tô lá Uma resposta bando Como foi chegar Essa história de topo É percussão Eu só quero conforto E minha mãe vem do carro Você tá louco Ela vai morrer Se você que for o piloto Marota lhe agradecer a rima Eu sei que cê não tá lá Tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe por que eu sou da favela Eu não sei dirigir Por isso paga o piloto pra ela Já eu sou diferente Eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir Porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir O poder do navão Porque eu te dizia Que ela só podia A pilota fã Porque ela é capaz Isso o céu me explica Eu deixo lá com o motorista Nome porque ela é uma frita rica Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Obrigado de coração Pelos 518 mil inscritos 1 aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou top 10 E me insisto que você mais gosta Aqui do canal RimaSulo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSulo HD Aqui